Fala rapazeira do youtube, Anderson do você criando aqui de volta com o jogo Call of Duty Mobile Mobile, sei lá é isso aí não falo inglês tá e é isso daí vou tá fazendo aqui um box essa arma nova que eu acabei comprando aqui no no jogo aqui é a ICR né é uma arma nova aí que vou tá fazendo um box nova não já tem faz tempo no jogo adquiri ela foi ontem eu fui antes de ontem aí comprando aqui pela loja aqui ó paguei paguei 3 3 3 mil moedas do jogo aqui ó pela loja que deixa eu mostrar aqui que eu posso tá comprando aqui de graça tá vendo acho que eu paguei 3 mil nela ou foi 1.500 foi 3 mil a maioria aqui são 3.000 entre 1.500 pontos tá fazendo um box dela rapidinho para vocês verem aqui eu também tá vendo né vamos entrar aqui no modo mata mata em equipe aqui né lembrando para vocês aí que não são inscritos aí você está compartilhando meus vídeos tá deixando seu like seus comentários as suas ideias os seus sims os seus não estão gostando ou não tá hoje não tem um slide rolando aqui do lado do direito aqui mas direto rola aí as minhas ideias com vocês aí que eu quero tá postando pra vocês aí a 5 é ter meus 100 primeiros inscritos aí vocês podem tá me cobrando essas ideias aí tudo sem custo tá gente já tem vídeo sobre isso aí dá uma pesquisada lá no meu canal lá tá ative o sininho para tá recebendo as notificações tá é peguei uma tela ruim aqui eu não gosto muito dessa tela aqui mas vamos lá a gente primeiro 40 ali vence a movimentação da arma é boa tá é mais um box para o recarregamento dela é muito rápido ela não tem o ré com muito ovo aproveitei que o cara jogou a granada de luz ali cegou meu ela não tem praticamente ré com nenhum é bem boa mesmo a arma cara o cara não me viu aqui vamos lá eita joguei o avião em mim aqui praticamente bom não joguei muito bem o avião o cara matou ele ali senão eu ia morrer 8 barra 23 gostei da arma tá gente vocês me fala aí se já jogaram com ela vou colocar aqui em cima aqui ó e já sai vamos lá que tem tempo ainda já acabou gente não deu tempo fazer o teste da arma vamos fazer mais uma né tomara que cai em outro mapa né gente voltando aqui a dizer aqui sobre minhas ideias do canal tá são ideias que você vai estar até economizando aí no custo aí às vezes com coisa que você tem na sua casa mesmo ou sai para procurar na rua ali algo do seu interesse conforme eu digo pra vocês não sou profissional em nada a gente não tenho prática em nada são só umas ideias que eu tenho aqui na minha cabeça que pode estar ajudando você aí que não tem dinheiro assim como eu tá fazendo aquela modificação na sua bancada no seu nosso cpu fiquei primeiro ali mas confesso que não me empolguei muito que foi muito rápido vamos ver aqui até 22 mas meu muito rápido vamos jogar de novo aqui ver se a gente cai em outra tela aí que é aleatório né mata mata em equipe aí uma tela maior né vamos lá mostrei pra vocês vocês compram ela vai pagar 3 mil aí em 12 dias se a junta essa moeda aí agora parece que mudou o mapa em mapa que parece que é maior a neve né no gelo não sei pessoal um pouco mais inferior ao meu livro mas isso não diz nada porque eu sou ruim pra caramba eu entro mais pra fundar mesmo nessa aí que eu joguei a não é do gelo não não vi o nome da tela vamos lá as balas aqui gente elas varam a parede tá só é madeira se você saber a localização no cara você mete bala e ao lado ali se for o cara se tiver encostado 2 barra 52 barra 6 o cara tá matando pra caramba que essa sniper dele aí tá fazendo um subir aqui em cima aqui se eu pego ele ali não fica parado mesmo lugar não gente se movimenta gostei da arma você viu que o recorrer dela é pouco e o recarregamento dela é super rápido caramba acabou a munição cara tá aqui dentro ó saiu fora olha gente como carregar ele aqui e eu vou atrás dele cara peguei os dois ali beleza já passamos em gente aquele negócio de 6 barra 2 ali já foi tomou eu vou pegar esses mané aqui desse lado aqui ia pegar né mané fui eu só que ia pegar os dois o cara passou por mim aqui no meio viu meu avião pegou ele tem um aqui ó fica de olho no mapa tá gente vocês tão achando da arma aí meu a arma é boa hein confesso que eu não sou acostumado a jogar com ela que o tiro dela é muito lento o cara já me viu sabia não sei nem porque eu fui atrás dele devia ter dado a volta vamo lá ih estravou gente apertei algum botão errado aqui ih gente estravou meu boneco é vamo lá caramba o cara derrubou todos aqui gente que burro em fui burro agora em cima do cara eu apertei a coisa é que é estávou embora nossa A eu não meto bala em tudo, mata os passarinhos tem um robô ai não deu para o robô não cara e é isso ai gente, foi só o unboxing dessa arminha ICR traço 1 para estar passando para vocês o unboxing da arma foi bem bacana, gostei da arma recomendo ela para quem quiser jogar não é legal para essa tela de tiro curto assim não mas você viu que ela não ficou ali atrás não das metralhadoras é uma arminha boa fiquei em primeiro sabia, já disse que ia ficar em primeiro porque eu matei bastante, não atrapalhei o time tenho matado uns 20 eu acho 19 quase e é isso ai gente espero que vocês tenham gostado do vídeo só para estar mostrando o unboxing dessa arminha nova ICR traço 1 vídeo de uns 10 minutos mais ou menos peço para você se está se inscrevendo no meu canal está deixando o seu like lá para mim o seu comentário o seu sim, o seu não gente não importa estou começando agora as suas ideias também são muito tem muito valor para mim agradeço a cada um de vocês que estão vendo meu vídeo peço obrigado e valeu e fica com Deus fui